E aí galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje gente, vai ser gameplay, beleza? A primeira gameplay aqui do canal, mano Então já vai deixando teu like aí, se inscreve no canal e compartilha essa gameplay aí E se você gostar dessa gameplay, comenta aqui embaixo Quero mais ou alguma coisa assim pra gente tá podendo fazer outra gameplay, beleza? Então bota aí o hashtag aí embaixo, beleza? Hashtag, né mano? Hashtag, hashtag, mano Então é isso aí, tamo junto, vamo simbora Bom mano, já estamos aqui, ó, beleza? Se liga só nesse jogo, mano, o gráfico dele é top, ó Isso aqui é meu boneco, beleza? Por quê? Porque eu já joguei com ele, meu parceiro, beleza? Já joguei, joguei algumas partidas, ok? Já adquiri aí essa roupa dele aí já, beleza? Esse capacete que é top pra caramba Capacete não, é uma máscara, tá ligado? Ficou estilo monstro, meu parceiro Tá aí, ó, com a bazuca da hora aí, essa metraladora Top, meu parceiro, também Mas, ó, esse jogo tem muitas e muitas funções, tá ligado? Tem, tem como você criar o seu próprio clã, tá ligado? Tem aqui, você pode convidar amigos pra jogar com você Ó, tem o que? Classificações, que é suas vitórias Você vai ver aqui tudinho Tem missão, ó, vamo botar aqui na missão Ó, se liga só aqui, ó, tem várias missões Ó, batalha, batalha pra você ganhar esses prêmios, tá ligado? Show de bola E, mas o que eu quero mostrar aqui a vocês hoje É a jogabilidade desse jogo É muito top, beleza? Esse jogo não tá me patrocinando em nada Só sei que eu gostei, beleza? E eu quero mostrar pra vocês, mano Como eu prometi aí Nesse canal vai ter muita gameplay, tá ligado? Muita mesmo, então Top, beleza? Então já deixa teu like, se inscreve no canal Compartilha pros teus amigos aí Que jogam também esse jogo, beleza? Se inscreve no canal, beleza, mano? Então vamo lá, vamo lá aqui a modo batalha A gente tá aqui, vamo logo pra uma batalha Tá aqui, ó, piscando aqui pra mim Não vou escolher missão não, beleza? Ó, não vou escolher nenhuma missão daqui Beleza? Eu vou logo aqui no modo batalha aqui, ó Vou apertar aqui, ó Pá, e já era Já vai começar uma batalha, beleza? Então tá escolhendo aqui os estágios, né? Ele escolhe automaticamente, beleza? E como é que funciona isso aqui? A gente tem que ganhar, parece que é 3 ou é 4 partidas Eu sou novato nesse jogo Eu não sei muito bem Mas tem um negocinho aqui em cima Que vai cortando a pontuação, tá ligado? E quem chegar mais perto da metade, entendeu? Ou quem encher o quadradinho Eu vou explicar aqui a vocês Pronto, ó, tá em zero lá em cima Aí tem um cronômetro ali, ó Tá ligado, ó? Tem um cronômetro rodando ali Tá em 4 minutos Então, quando zerar esses 4 minutos aí E uns quebradinhos aí E uns pouquinho É... Quem tiver ganhando Quem tiver com mais pontuação Ganha o jogo, beleza? Então, é isso aí Então, ó Já mataram um dos meus colegas já Já apareceu um pontinho vermelho ali Então, esses são os nossos rivais A gente é o azul Tá ligado? Então, quando a gente matar um Vamos lá Aqui, aqui, aqui Se eu consigo matar ele, mano Ah, um parceiro ali A ilha ali, ó Ó A gente não matou nenhum ainda Não conseguimos matar nenhum Tô mirando num cara aqui E o bom desse jogo, mano Porque Ele atira sozinho automaticamente Porque você só tem que mirar, tá ligado? Ó, matamos um Mas eles tão ganhando Merda, merda Vou perder, mano Ixi, mano Ó, tinha... O cara me matou, velho Eu não sei o que que tem Nas armas desses caras Porque, assim Pode melhorar, tá ligado? Você pode botar melhorias Nas armas e tal Ixi, mano Eu tô perdido Aqui, ó Cadê os caras? Cadê os caras? Ó, o cara aqui, mano Toma, meu parceiro Toma Empatado, hein? Tá empatado, hein? Não, estamos ganhando Estamos com setenta e quatro Cara, eu vou botar o Snipe, mano O cara tá lá embaixo Olha lá, olha lá Bota a cabeça, meu parceiro Ô, mano Não dá pra ver, não Não dá pra pegar nele Não dá, cara Não dá Deixa eu tirar a mira aqui Vou mais pra perto Tem um cara aqui Eu passei Tem um cara aqui Merda Droga, velho Vai, vai, vai Aê, meu faixa Estamos ganhando, hein? Cento e dezesseis Olha um cara lá em cima Tem um cara lá em cima, mano Ixi, mano Ixi, ixi Ah, um cara aqui embaixo Tem que botar o Snipe, mano Tem que botar o Snipe Dois contra um, cara Toma Só na cabeça, meu parceiro Cadê ele? Mano, tô sem kit Sem nada, mano Vão me intocar aqui, velho Será que ele vai aparecer aqui? Aqui, aqui, aqui Aê, meu parceiro Toma Só na intoca Tô só num caixão aqui, ó Ó, tem gente por aqui Meu parceiro tá aqui, ó Tô só num caixão Minha vida aqui tá só por um trismo, parceiro Tentar botar o Snipe aqui E ajudar meu parceiro Toma Só foi um tiro Ó, um cara ali, ó Cadê ele? Cadê ele? Morreu, morreu, morreu Eu acho que meu parceiro também Tá precisando de ajuda, hein Vou pra aqui, pro cantinho aqui Ficar de boa Vou botar minha bazuca aqui Ó, um cara ali, ó Um cara ali, ó Cadê ele? Cadê ele? Droga, minha arma não chega lá, mano Atrae de tu ali, parceiro, ó Eita, meu parceiro O cara veio pro trás e me matou Mas a gente tá ganhando, hein Vamos lá, vamos continuar nesse mesmo pique Que a gente consegue Acho que eu vou botar Snipe, hein, parceiro Tem ninguém por aqui Ah, um cara ali, um cara ali, ó Só na cabeça dele Vai, vai, vai Toma Morreu Droga, droga Tem gente por aqui Droga, não vi o cara, mano Não vi Jura você que eu não vi ele, mano Bora, a gente tá ganhando 249 Com... Ah, um cara aqui, um cara aqui Toma na cabeça Outra, outra Ixi, não deu tempo não O parceiro matou ele primeiro Ah, um cara lá, um cara lá Tem não, tem não, tem não Pensei que era Ah, um ali, ó Toma, meu parceiro A gente vai ganhar, a gente vai ganhar Ganhamos, meu faixa Ganhamos É isso aí 319 contra 283 Ganhamos, meu parceiro É isso aí Aqui, ó Goons of Bone É o negócio assim o nome do jogo Cara, eu tô apresentando um jogo que nem o seu nome, mano Cara, é porque assim Eu só baixei, tá ligado Vinha uns caras jogar Eu tava vendo uns vídeos de uns caras jogar E é super legal, mano Eu gostei pra caramba Aí eu aqui, ó Everton, Lima Aí é, vários brasileiros aqui, ó Show de bola Tem um argentino E esse país aqui, eu não sei Quem é Então, gente, vamos jogar outra partida Será que a gente ganhou alguma coisa? Não sei Continuar Vamos botar aqui e continuar Deixa eu ver se a gente conseguiu ganhar alguma coisa Com esse jogo aqui Ganhamos um baú, meu parceiro Vamos ver o que que veio nesse baú, mano Eu gosto quando vem capacete Porque é top, hein, mano Será que veio alguma coisa? Não Fodão Quem é esse cara? Fodão Não sei Vou receber aqui, eu acho Acho que é um personagem novo, tá ligado? Vou fechar aqui Acho que é um personagem novo Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Deixa eu ver onde é que Olha aqui, mano, os personagens Deixa eu ver aqui Eu não sei, mano Vou apertar aqui Eu não sei, mano, vou apertar aqui No perfil Já tá no perfil já Informações Etiquetas Não sei, mano Não sei, não sei Depois eu vejo isso aí Vamos jogar outra partida, cara Vamos jogar outra partida Gente, quem quiser aqui mais vídeos Com esse jogo aqui A gente mostrando as missões Como trocar de boneco Porque tem vários personagens, entendeu? Então quem quiser mais vídeos como esse aqui Nesse jogo Pode comentar aqui abaixo, beleza? Comenta aí Ó, começamos com uma metalhadeira aqui Uma submetalhadora Eita, a gente já tá começando perdendo já Estamos com 14 pontos E eles estão com 58, mano Olha ele aqui, olha aqui, olha aqui Toma, meu parceiro Apareça Apareça Vai, vai, vai Ai, ai, ai Caraca, meu parceiro E agora? Merda, meu irmão Não dá pra ver eles daqui não, cara Vou botar a Snipe Ei, não deu tempo Ele tava de Snipe também Foi triste pra mim Cara, eu preciso de um De um comprimido desse, mano Como é que eu faço? Não deu tempo, cara Na moral, eu preciso de kit, velho Cadê o cara? Cadê o cara? Toma, meu parceiro Só foi um tiro, meu faixa Cadê? Eu quero mais um Quero mais um Cadê ele? Cadê ele? Apareça, meu filho Fico só aqui na Itoca Só aqui na Itoca Eu vou descer junto com os manos Botar aqui a metalhadora A gente vai pra cima Vai pra cima Granada em todo canto, ó Vamos entrar aqui também Vixi, malha E o medo que apareça alguém aqui Ai, um cara aqui Ai, meu Deus Ai, morri Tô sem kit nenhum, mano Tô sem nada Ó, granada eu tenho de boy aqui Vou usar uma granada contra ele, mano Vou botar aqui o rifle Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Ó, um colega da gente Matou um lá já Tá 106 Conta 171, mano É uma diferença grande, hein Droga, droga, droga Ih, não deu tempo O cara já tava em cima de mim, mano Eu sorri demais, cara Nisso aqui Sério mesmo Deixa eu ver aqui É o que eu faço aqui agora É um cara aqui Toma Ixi, ixi Vou jogar a bomba dele Uma bomba Eu acho que ele morreu, hein Eu acho que ele morreu, hein A bomba estourou perto dele Morreu, parceiro Também tem um cara lá Deixa eu ver aqui Nossa, mano Vamos para aquilo aqui Nossa, eu vou morrer, cara Aê, meu parceiro Matei, vou Matei Tô pegando fogo Ixi, o cara me acertou, mano De snipe Não acredito, velho Mas a gente tá chegando perto Tamo chegando perto Caraca, cara Isso acelera o coração, mano Na moral Não tem problema de De coração aí Ó, tem um cara lá Tem um cara lá Vou pegar ele por aqui Ai, morreu, tem um cara aqui E agora, e agora, e agora É eu ou ele, parceiro Cadê ele Vou pegar ele aqui Cadê, cadê, cadê Já morreu Mataram ele, hein Opa, mataram o outro Olha Tamo chegando perto Cadê o outro, parceiro Cadê o outro Cadê o meu compasso? Nossa, nossa Tem gente aqui atrás de mim Eita, vamos perder Vamos perder, vamos perder Já era Perdendo, parceiro Então é isso, galera Ok Esse é o jogo Eu gostei pra caramba Beleza E é top, mano É top Show de bola Então tá aí Mais uma Mais uma não A primeira gameplay Aqui do canal, mano Então quem quiser Mais gameplay como essa Beleza Pode botar também Sugestões de vídeo aí É de gameplay Pra gente fazer, tá ligado E é isso aí Tamo junto Então Põe aqui embaixo O que você quer Ver aqui no canal De gameplay Possa até ser Que a gente possa até jogar Com você inscrito, mano Beleza Teve gente que pedindo Pra gente jogar Free Fire Aqui no canal Então a gente pode jogar aí Com você aí Inscrito aqui no canal Beleza É nóis Hold up E aí E aí E aí E aí E aí